Olá inimigos da Gnose, olá filhos, rapaziada aí dessa intelectualidade pobre e fudida, não tem nenhum cenário pra gravar vídeo no YouTube, exato, fui esculhambado, esculachado pelo Miura em live porque eu não tenho cenário, porque eu gravo aqui no meu quarto com a cama de fundo que inclusive escondi o travesseiro aqui atrás, pra falar pra vocês que eu tenho uma ideia aqui de fazer uma leitura rápida, eu ia fazer isso num vídeo único, mas talvez seja interessante eu dividir isso daqui em algumas partes, do livro do Henrico Berti, Convite à Filosofia, que é um livro muito recomendado por páginas como Hawkeye Filosofia, minha referência de referências bibliográficas, e o Hawkeye sempre fala desse livro, assim como outros livros que eu comprei na feira da Unesp, na feira do livro da Unesp, eu tô tentando identificar onde que eu guardei na verdade, porque eu comprei também o de Aristóteles do Giovanni Reale, que eu já tinha o de Platão, já tinha lido a introdução a Aristóteles, mas eu sei que o Aristóteles ele é diferente da introdução a Aristóteles, e comprei também o Saber dos Antigos, que também é um livro altamente recomendado, eu já vi várias citações desse livro na verdade, eu acho que é um livro bastante interessante também pra uma eventual leitura futura, não vou prometer nada, até porque a prioridade, como eu sempre falo pra vocês, é terminar o que começamos, tem muita coisa começada pra terminar, certo? Mas isso daqui, esse do Henrico Berti, que está aí espelhado aqui na minha tela, nesse exato momento, ele vai ser lido aqui no canal, e eu estava pensando em fazer o seguinte, existem duas possibilidades aqui nesse aspecto, uma delas é eu fazer isso daqui com uma primeira aula expositiva pra todos, surreal, como um gostinho só, então por exemplo, eu vou ler um capítulo, certo? Nós temos aqui, sumário, capítulo 1, as motivações, ele vai da página 15 a página 45, 30 páginas, certo? Já no capítulo 2, mais ou menos a mesma duração, não é um livro muito longo, na verdade, páginas úteis mesmo de conteúdo é 123 páginas, certo? Obviamente, como todos os leitores comentados aqui do canal, eu não vou ficar lendo sumário, e ter um pouco índice remissível, porque tem um índice de nomes aqui, mas eu vou... tipo, eu estava pensando fazer o seguinte, como são só três capítulos, é um livro extremamente curto, eu estava pensando em fazer o primeiro capítulo público, pra todo mundo aqui do canal poder assistir, pra ser uma instigação pro pessoal, o segundo terceiro capítulo fazer, é... no... só pra membros, aqui do canal, pra ter um pouco mais conteúdo pra membros também, pra vocês me darem dinheiro, obviamente, e os três capítulos, pra não dizer que eu sou... que eu sou cuzão, eu vou colocar os três em áudio, no Spotify, mais um vídeo, aqui pra vocês verem essa minha cara maravilhosa, peraí, é... mano, a câmera perdeu o foco aqui, ela não tá focando de novo, pra vocês verem aqui a minha cara maravilhosa, só que não, é... vocês tem que pagar, pra, tipo, assistir, né, o capítulo dois, capítulo três, assim, essencialmente, eu não sei se vai ter muita... vai ter muita diferença, eu simplesmente vou upar, tipo, vou converter em áudio e upar no Spotify, e aí vocês podem acompanhar pelo Spotify em formato de podcast, mas para assistir aqui no canal, então, é... os outros dois capítulos, será necessário fazer a aquisição aqui do meu querido... do meu querido membros, certo? Na verdade, ó, dá até pra ser mais sucinto do que isso, já pra fazer um vídeo rápido e upar direto, eu leio a introdução, os três capítulos eu vou ler em... eu vou ler em... oi... eu vou ler em... no só pra membros barra Spotify, tá bom? Então, tem esse fudeiro aqui, porque eu vou ler aqui só a introdução no vídeo de hoje, tá certo? Então a gente vai ler a introdução, aqui do Henrique Cuberte. Quando eu decidi me inscrever no Google Curso de Gradação em Filosofia, há mais de 50 anos, vencidas as compreensíveis resistências da parte do meu pai, e aí ele já tava... em 1953, então, há 50 anos, esse livro lançou em 2003, não havia motivações do tipo social, digamos, que justificassem tal escolha. Superadas as dificuldades do pós-guerra, nosso país vivia um período relativamente tranquilo, ao menos quanto podia ser percebido por um jovem de 18 anos de família abastada. Obviamente, havia, no meu caso, as turbulências da adolescência, os primeiros amores, a descoberta da arte, a poesia na escola, a música clássica com os amigos, os bons amigos que ele tinha, a pintura moderna na Bienal de Veneza, a crise da educação religiosa recebida na família, as primeiras perguntas sobre o sentido da vida e da realidade, como sempre, né, o que leva qualquer jovem pras letras da metafísica. Naquela situação, o encontro com a filosofia que acontecia nos bancos da escola podia ser decisivo se favorecido por um professor capaz, empenhado e entusiasmado, como de fato aconteceu. Outra circunstância, por si trágica, veio favorecer esse encontro, a enchente na região do Polesim. A minha escola, que era em Ádria, ficou fechada por alguns meses, novembro de 51 a fevereiro de 52, quando alguns de nós, estudantes, fomos admitidos como ouvintes no conceito A de ginásio de Pádua. O título livre, mais de tarde, nos encontramos com o nosso professor de filosofia adiado, Armando Rigobelo, que era assistente do voluntário de Luiz Stefanini, na Universidade de Pádua. Ele nos levava para assistir algumas aulas universitárias de filosofia e enriquecia o programa que deveríamos estar desenvolvendo na escola, entre outras coisas, o pensamento de São Tomás de Aquino e as famosas cinco vias. Muito bom. Ninguém vai acreditar, mas fiquei convencido da sua validade, pelo que decidi retomar a prática religiosa que tinha suspendido há alguns anos. Entendendo que um fato como a existência de Deus, uma vez reconhecido como racionalmente demonstrável, não poderia permanecer sem influência alguma da minha vida. Portanto, meu interesse por filosofia foi do tipo existencial, porque a filosofia me permitiu reencontrar na fé comigo que foi a mesma coisa. O que tinha perdido, eu parecia que nunca tinha possuído muito seriamente. E o me está errado, ele nega a causalidade, ele nega o papel da razão na aquisição do conhecimento. Isso me pareceu o suficiente para decidir dedicar o resto da minha vida ao estudo e ao ensino de filosofia. Naquela época, estava em moda a filosofia do existencialismo. O Henri Gobelo nos propôs uma filosofia de inspiração cristã não muito distante do existencialismo, ou seja, o personalismo de Emmanuel Munier. Na universidade, tive mestres Humberto Padovani e Mário Gentili, que me deram a conhecer a filosofia clássica, sobretudo Aristóteles, grande Aristóteles. Tido então como totalmente desatualizado, mas que para mim foi de uma inutilidade do ponto de vista de formação, pela descoberta da lógica, da antropologia, da metafísica, da ética, da política e da poética. E também tive companheiros de estudo que me abriram os olhos para a realidade político-social, entre os quais Tony Negri, mais velho há alguns anos, então filiado à ação católica. A cultura dominante, não no curso de filosofia, mas no resto do mundo e, portanto, na universidade, era a cultura científica, ou melhor dizendo, cientificista e empiricista. Não só pelas ciências naturais, mas principalmente pelas ciências sociais. Ainda não se falava de ciências humanas, entre aspas. Psicologia, sociologia e economia. Elas pareciam conter a solução de todos os problemas. Como sempre. E fui ainda mais afortunado. Concentrei-me no estudo de Aristóteles e da filosofia antiga. E depois de formado, publiquei alguns livros que me permitiram conseguir a catedra universitária. Nesse tempo, eu ensinava filosofia e pedagogia no Instituto de Educação. Comecei, assim, a minha carreira docente na Universidade de Perugia. Onde, graças a alguns colegas abertos à modernidade, como Pietro Pini, de quem fui sucessor, e o próprio Rigoberi Dario Antisseri, nosso amigo do Giovanni Reale, predominava o interesse pelas ciências humanas. A moda do existencialismo foi substituída pelo neopositivismo e pela filosofia analítica. Susso. Bem como pelo estruturalismo. Nesse momento, estourou o maio de 1964, que serviu para me deixar na posição de docente jovem e democrático. E, portanto, próximo dos estudantes. A contestação do sistema capitalista e a sociedade industrial avançada, tendo surgido primeiramente Berkeley nos Estados Unidos, entre 64 e 65, crescido em Berlim, pisatou em 67 e finalmente em Paris, atingiu todas as universidades italianas, com greves, ocupações, manifestações, vagabundagem, mas também colocou em questão o tipo de saber sobre o qual se fundamentava o sistema, a saber, científico-tecnológico, aí compreendidas as ciências sociais. Foi então que nos damos conta de que Max Weber, fundador da sociologia moderna, dizia em 18, ou seja, que a ciência por si mesma é varto fraí, livre de valores, ou há valor ativo, incapaz de formar juízes de valor. As ciências, também as ciências sociais, nos dizem como as coisas são, como funciona a sociedade, só é, descrevem, explicam, formam os juízes de fato, mas não dizem se a realidade é um bem ou um mal, não dizem o que é justo ou injusto, em suma, não orientam a praxis. O maio de 68 opôs a sociologia científica, difundida principalmente nos Estados Unidos, a sociologia crítica da escola de Frankfurt, ou seja, trocou merda por cagar em cima. Horkheimer, Adorno, Marquinhos, que afinal é uma forma de marxismo ocidental, logo de filosofia, e o marxismo foi certamente a moda filosófica no final dos anos 60 e depois dos anos 70, mas juntamente com o marxismo renasceu a crise de confiança nas ciências sociais, a filosofia em geral, em particular a filosofia prática, entre aspas, ou seja, uma filosofia capaz de orientar a praxis, basicamente a ética do Aristóteles, mais ou menos isso. E como representantes da filosofia prática, elegeram para ser o maior representante, o antigo Aristóteles, o maior representante moderno é Kant, mais Aristóteles do que Kant, graças a Deus. Graças principalmente ao livro de Gadamer, Verdade e Método, publicado em 60, mas lido muito mais tarde, por exemplo, na Itália, depois da tradução feita por Vatino em 72. Foi feito e indicava a filosofia prática de Aristóteles como modelo de hermenêutica, o que estava se tornando a nova coené filosófica dos anos 80. Foi assim que, de modo totalmente imprevisível, acabei sendo especialista no filósofo e inesperadamente transformada no mais atual, e assim inserida na parte mais viva do debate filosófico contemporâneo, como testemunhos de debates travados por Lúcio Coletti e Emanuele Severino sobre a dialética e sobre a contradição. Mas o renascer da filosofia prática foi provocado também pelo surgimento de novos problemas, devido ao desenvolvimento da indústria e das tecnologias totalmente desconhecidas nos anos anteriores. Refiro-me ao problema do meio ambiente, ou seja, da poluição, da utilização dos recursos naturais, do empobrecimento de amplas regiões do planeta e seus consequentes fluxos migratórios. Além disso, penso aos problemas relativos ao controle da vida humana nas suas fases iniciais, agora possível de ser postos pelas novas descobertas da genética, da bioengenharia e com o sequente surgimento da bioética. Refiro-me, assim, aos problemas éticos apresentados pelo desenvolvimento da economia de mercado, pela queda do comunismo e pela crise do capitalismo. É importante notar que esses termos não são intercambiáveis, tá? Estou levando em consideração para ver aqui. Vamos lá. Para todos esses problemas, as ciências não são capazes de apresentar alguma resposta, motivo porque é inevitável votar-se para um tipo de racionalidade diferente da científica, que não pode ser outra senão a filosofia. Em todas as comissões éticas constituídas nos hospitais, nas grandes indústrias, nas instituições políticas, recorreu-se, assim, ao parecer dos filósofos, além dos economistas, dos médicos, dos sociólogos, dos psicólogos, em alguns casos, dos teólogos. O renascer da filosofia prática, unido ao sucesso obtido pelos estudos de Pierre Radot sobre a filosofia antiga, que mostram como ela poderia ter sido principalmente o modo de viver, o estilo de vida, promoveu, além disso, o nascimento das chamadas práticas filosóficas, uma consultoria filosófica, a filosofia para crianças, que foram desenvolvidas em vários países, dos Estados Unidos, a Alemanha, a França e a Itália. Nos últimos decênios, fizeram da filosofia algo muito mais atual, até mesmo uma moda, como nunca antes tinha acontecido, principalmente quando comecei a me ocupar com a filosofia. O testemunho mais emblemático do renovado interesse pela filosofia é questionário formulado em novembro de 2010 pela Royal Society. Mas, caralho, calma. Daqui de 2003 ou 2003, A mais prestigiada academia científica do mundo, que remonta a Newton, na qual dirigem cientistas perguntas como Estamos sós no universo? Como podemos avaliar cuidadosamente as nossas emissões de gás para efeitos do fluxo e seu impacto sobre o clima? Como podemos tomar decisões boas no mundo de incertezas? Isso daqui é bom para alguns economistas, né? É bem austríaca esse questionamento. Como podemos permanecer jovens? Pra que esse jovem é tão ruim, gente? A cultura de seres humanos é única? Boa pergunta. Isso daí é essencialmente filosófico. Como podemos controlar as crescentes demandas sobre recursos finitos do nosso planeta? Parando de imprimir dinheiro. Isso é super fácil. O que é a consciência? Boa, ótima pergunta. Como a rede mundial de informação pode mudar o mundo? Como a tecnologia pode revolucionar a medicina a partir de células-tronas? Qual o valor da biodiversidade no nosso mundo em mudança? Devemos criar projetos em função do clima do nosso planeta para evitar o aquecimento global? Como podem vacinas salvar as vidas de milhões de seres humanos? Isso aqui é experimental, né? Mas basicamente a vacina faz você criar anticorpos com o vírus enfraquecido para quando você lidar com o vírus real, você já tem o sistema imunológico formado, né? É evidente que grande parte dessas questões não pode receber uma resposta da ciência, por exemplo, a de número 3, 5, 7 e 10. Vamos lá, de 3 é qual? Como podemos tomar decisões boas no mundo de incertezas genuínas realmente não pode ser resolvida pela ciência? A cultura para os seres humanos é única essencialmente filosófica também. A 7, o que é a consciência também, só pode ser respondida pela filosofia. E a 10, qual o valor da biodiversidade para o nosso mundo em mudança? Talvez também não, porque a axiologia é um campo da filosofia. Não restando, portanto, outra alternativa se não se dirigir-se à filosofia, cuja utilização hoje acaba sendo socialmente muito mais motivada do que era há 50 anos. Alguém poderia dizer que algumas dessas respostas poderiam ser pedidas à religião, que é perfeitamente legítimo, mas isso só vale para quem crê em uma religião, isto é, para quem tem uma fé. E a fé, como escreveu Hans Jonas, não se pode conseguir por encomenda. Pode-se pedir a graça da fé, mas aí você já tem que ter um pouquinho de fé. A filosofia, com todos os seus limites, pelo menos tem a vantagem de ser praticada por todos, sem condições prévias, porque apela a recursos que dependem inteiramente de nós, isto é, a experiência e a razão. Hoje, contudo, tem-se uma desvantagem sobre os 50 anos atrás. A filosofia não pode mais constituir uma profissão, a não ser em casos raríssimos. Quando decidi me inscrever no curso de graduação em filosofia, pensava em exercer a profissão de professor no ensino básico, e que dessa forma poderia oferecer aos meus estudantes ensinamentos tão importantes quanto os que eu mesmo tinha recebido. Nunca cheguei a imaginar entrar na carreira universitária, o que já então constituiu uma raridade. Mas o ensino em escolas não era uma meta muito ambiciosa nem muito difícil de alcançar. Com efeito, logo que formado, consegui uma vaga como substituto, ainda que não me fosse muito confortável ser obrigado diariamente a me deslocar de Pado a Badia Polesino, usando duas linhas no percurso, Pado a Este e Este Badia. E uma na volta, implicando em sair às 6 e voltar às 15 horas. Mas em 3 ou 4 anos passei num concurso para a cátedra, pois como nessa época havia vagas, então havia concurso. Hoje, infelizmente, não é mais assim. Não há concursos porque não há mais vagas, e também são raras as substituições. O motivo é porque se tornou muito difícil de vir a ser professor, especialmente filosofia. Portanto, esse meu convite à filosofia não deve ser entendido como convite para inscrever-se em um curso de graduação de filosofia. Hum, brasileiro que é academicista odeia isso daqui. Porque poderia induzir a uma escolha que oferece apenas desocupação. Ele é bem honesto em relação a isso, né? O que me seria muito desagradável. Por essa razão, não me dirijo só aos jovens, mas a todos. Jovens, adultos e idosos. Porque a filosofia é acessível a todos. E como procurarei mostrar, pode a todos interessar. O convite é para fazer filosofia, o que não significa que todos se tornem filósofos. Nem de profissão, nem de escolha. Mas para conhecer a filosofia e dela se ocupar. Para discutir os problemas com a ajuda dos grandes filósofos e com eles fazer filosofia. Isso é um filósofo, como pela primeira vez disse Aristóteles. Capítulo 1 Pague para o Wii ou vá para o Spotify. É isso. Forte abraço. Fiquem contentos com Deus. Eu acredito em Deus. Fiquem com a força do Luke Skywalker. E com o cuidado com o Darth Vader. Forte abraço. Fiquem com a força do Luke Skywalker.